E aí galerinha, chegando com mais uma videoaula e hoje eu vou estar ensinando a vocês aí como criar um plugin para música, Round Sound para CS, vamos dizer assim, tá jogando aí, acaba o round e toca uma musiquinha para ficar melhor, é melhor né? Bem, primeiramente, entra no primeiro link que eu estou deixando para vocês, baixa o round sound.sma, eu já baixei aqui, eu vou pegar ele aqui. Round Sound, daí tá aqui, depois, depois de ter baixado o round sound, vocês vão no segundo link que eu deixei aí, vão baixar o mxstudio 1.4.3 underline final, Ele não precisa instalar nada, é só a primeira instalação, ele já vem prontinho, já vem prontinho, ele está aqui ó, ele já vem assim, as configurações certas, você baixa e instala, abre o seu mxstudio, Vem aqui, nessa passinha aqui, pega o round sound e abrir, vou abrir uma página assim, daqui você tem que fazer, aqui vai estar mais ou menos a linha 27, vai estar as pastas que é para executar as músicas, Você não pode ter mais 5 músicas, e também não pode ter mais, e as músicas não pode ter mais de 10 segundos, se não, não deu certo. Eu tenho uma pasta que já são, estão aqui, vou pegar o nome da pasta, aqui, copiei, vem aqui, vai colando. Depois eu colar todos, os nomes das músicas, com 10 segundos, tem que ter, é, tem que ter esse nome, tem o inar 1, tem o inar 2, tem o inar 3, e papapapá. Agora passa mais pra baixo, os do CT, é a mesma coisa, vem, tira esse nome aqui, gel underline round, e vai copiando, e vai colando o nome da sua pasta, E aqui, lógico, dela, tem que ter as músicas, do, que você colocou. Daí, mais ou menos, depois, na linha 67, mais ou menos na linha 67, vai ter um negócio escrito assim, Precaixa, quer dizer, baixar as músicas, então você tem que preencher. Tem que preencher, tem que preencher aqui, pra, pra, tipo, pra baixar as músicas, senão não vai adiantar nada você ter o plugin sem as músicas. Aqui, vocês podem ver, pronto, agora é só vir aqui em file, save as, põe o nome do seu plugin, run, salvar, fecha mc studio, pode deletar o antigo, o que já está pronto aqui. Depois, você vai no terceiro link, que eu deixei, o amx, amxmodx webcompile, nele, você transfere os arquivos, sma, para a ponta amx, amx, você vem aqui em, escolher arquivo, Me vai onde seu arquivo está, clica nele, abrir, copile, normalmente vai abrindo a janela aqui, você vem aqui, e pronto, já está baixando. Agora, novamente, eu vou, desmanar o download, ele vai estar aqui, olha, vocês podem ver que ele, agora eu vou deletar o antigo, aqui, o original, Agora, agora é só instalar o seu plugin, entrar no seu CS, assim acabar o round, e pode ver que ele vai tocar uma musiquinha, copiar uma musiquinha. E pronto, é isso aí galera, espero que tenham gostado de alguém, comentem aí se gostaram ou não, alguma dúvida podem deixar aí na descrição do vídeo, ou até no meu canal, é isso aí, valeu.